Música Bem-vindos ao Magical do Pré-Especial e no programa de hoje eu vou falar sobre um último volume de Deadwood Dick é até triste dar essa despedida para o personagem porque é um título que eu gostei bastante lançado inicialmente pela Sérgio Bonelli no selo Aldat em sete volumes que foram compilados para a livraria na Itália mesmo, num volume parecido com esse ou seja, três volumes o 1 e o 2 no primeiro, o 3 e o 4 no segundo e o 5, 6 e 7 nesse terceiro que foram originalmente lançados nesse formato um pouquinho menor nas edições entre novembro de 2018 e janeiro de 2019 aqui a gente adapta, o Mauro Bozzelli adapta o texto do Joe Lansdale um livro que ele conta a história do Deadwood Dick esse personagem histórico, mas com liberdades poéticas do próprio Lansdale para contar um pouco da história do Velho Oeste quem faz a arte daqui, desse volume, é o Stefano Andreucci e basicamente essas três edições elas vão contar uma história só que vai se passar em 1974 num momento histórico ou numa batalha histórica bastante emblemática dos Estados Unidos bem, aqui vale um pouco falar um pouco sobre a história dos Estados Unidos esse terceiro volume vai se passar, como eu disse, em 1974 durante a segunda batalha de Adobe Walls Adobe Walls é atualmente uma cidade fantasma que foi declarada patrimônio histórico mas é basicamente uma cidade fantasma que fica no condado de Huntington no estado norte-americano do Texas bem na pontinha do Texas, no norte do Texas a cidade foi criada em 1943 como posto comercial de caçadores de búfalo e que fazia um comércio local entre as pessoas e entre os nativos, as tribos indígenas que moravam em toda a volta era próximo de reserva indígena se não me engano, era dentro de uma reserva indígena você tinha essa relação de certa forma amistosa até que ela não se tornou mais amistosa o que aconteceu? o avanço para o oeste para a conquista do oeste tão bonita, que teve vários filmes e tal ela na verdade foi feita através de muito sangue através de uma jogada de genocídio completo dos povos originários dos Estados Unidos do que a gente conhece hoje por Estados Unidos um avanço que os colonos brancos os invasores brancos que estão nessa região da América do Norte eles foram chegando e penetrando ganhando cada vez mais território expulsando os nativos para dentro do continente até que não tinha mais lugar para eles fugirem e eles tinham que ser eliminados ao longo dos anos 50, 60 a gente tem 60, 70, até 70 acho que esses 30 anos a gente acompanha as guerras indígenas ou o ápice das guerras indígenas que foi um momento bastante complicado bastante sanguinário que eliminou muitas tribos acabou com muitas culturas nos Estados Unidos como eram essas estratégias? acho que uma das principais que vai pegar bastante aqui nessa história do Ed Wood Dick em termos da guerra civil em 1865 os Estados Unidos ainda estavam divididos os confederados estavam ressentidos por perder o lucro com os escravos perder a forma como eles trabalhavam e ganhavam dinheiro e não gostavam dos unionistas do norte que impuseram, de certa forma essa nova forma econômica que também tinha seus interesses não de liberdade de liberdade de libertação dos negros mas interesses econômicos de mão de obra então nada foi assim nossa, como eles são como eles são bonzinhos e querem a liberdade da população o racismo está aí para isso para os policiais matando matando negros a todo momento nos Estados Unidos no Brasil também mas vamos focar nos Estados Unidos para não perder muito o foco desse vídeo enfim com o fim da guerra civil em 1865 além desse sentimento de revanche que era cultivado entre as pessoas os Estados do Sul a gente também tem uma recessão econômica muito grande por causa dos esforços de guerra por causa das perdas econômicas de mudança de paradigma então tudo isso ia causar um empobrecimento muito grande se não fosse controlado o presidente da época ele resolve junto com os seus ministros lançar planos de expansão para o Oeste vamos incentivar essa viagem para o Oeste para as pessoas conseguirem território conseguirem novas terras conseguirem sobreviver em outros lugares e assim trazerem mais riquezas ampliar o território e ampliar as riquezas do nosso grande Estado da nossa grande nação uma das políticas ia estar nas reservas indígenas que eram ricas em alguns casos uma reserva indígena em específico que ficava em território Dakota tinha foi descoberto ouro então putz a gente precisa desse ouro tá reserva indígena o que a gente faz vamos fazer guerra contra os indígenas mas anos antes em 1900 entre 56 a 59 houve um conflito vários conflitos contra os indígenas e eles e houve foi feito um acordo dessas reservas e o branco não entraria nesses locais por nada não importa o que fosse sem que sem que houvessem acordos claro o acordo foi quebrado e uma das formas para atingir essas populações foi promovendo a caça indiscriminada dos búfalos os búfalos eles serviam não só como alimentação para muitos desses povos mas como o principal produto onde eles os indígenas utilizavam de ponta a ponta eles usavam a pele para o frio a carne como comida que inclusive era uma comida que durava durante o inverno esses invernos rigorosos nevados que não tem comida nenhuma não dá para plantar nada os ossos ou seja ele era 100% utilizado e aí com uma promoção do governo norte-americano para a caça de búfalo várias pessoas foram ganhar dinheiro simplesmente matando búfalos isso promoveu massacres enormes onde existem relatos e aqui nessa nessa revista eu acho que ainda não chega a mostrar mas tem umas edições do tex que eu cheguei a ler acho que na Max Tex número 2 tem uma história que mostra um descampado cheio de carcaças de búfalos porque os búfalos matavam-se esses caçadores matavam muito mais búfalos do que eles conseguiam inclusive pegar as peles e esse a partir do momento que esses búfalos eram mortos eles apodreciam morriam e a população que vivia desse desse produto desse recurso natural ele morria tinha que migrar e ir para outros para outros lados isso gerou uma revolta enorme da população obviamente de várias tribos que mesmo tribos guerreiras e antagônicas inimigas entre si eles resolveram fazer grandes grandes alianças e aí esse o período do velho oeste também é marcado por essas essas guerras indígenas essas guerras de retaliação colonos eram mortos simplesmente por esse ódio que os indígenas tinham pelos pelos brancos que estão chegando e invadindo seu território alguns nem tinham necessariamente culpa direta no cartório mas eles eram brancos eles eram os responsáveis pela destruição da daquelas populações que sempre viveram naqueles locais enfim Deadwood Dick vai 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 nos mostrar justamente uma dessas batalhas a segunda batalha de Adobuol tivemos uma primeira em 1864 ainda no período da guerra civil no finalzinho do período da guerra civil que ocorreu depois da batalha teve um certo acordo e aí em 1874 10 anos depois um grupo de caçadores ele acaba sendo são cerca de 30 caçadores eles são sitiados nesse nesse lugarejo de Adobuol que era umas 3 4 casas bem bem precárias no meio desse próximo desses campos onde tinham bastante vários búfalos que foi esses foram esses caçadores foram cercados por cerca de 700 indígenas que viam tribos das mais diversas etnias tinham comanches cheyenes arapahous kioas tribos que não necessariamente eram unidas eles se uniram contra o homem branco para evitar ou pelo menos para tentar a ideia era se a gente matar esses caçadores talvez o homem branco não venha mais para cá e fique com medo da nossa da nossa força bem o que a gente vai acompanhar aqui é a resistência desse homem branco a gente vai ver pelos olhos desses dos invasores na verdade a gente acompanha basicamente a batalha na qual o protagonista o Deadwood ele vai fazer um salvamento heróico de uma garota muito interessante uma sequência muito legal mas tem outras figuras históricas principalmente o Will Dixon que foi um dos principais sobreviventes dessa batalha que foi responsável até por terminar ela enfim a questão étnica do racismo do racismo contra negros em específico ela não é tão trabalhada nesse volume como nos anteriores na verdade ele vai acontecer mais para o final da revista no que seria a edição final o sétimo volume italiano mostrando que o Deadwood mesmo visto como um herói por certas pessoas racistas ele é um herói pode ser um herói mas é quase como um cachorro quase como um animal ou quase ele é um animal que não pode viver dentro de casa ele vai receber um afago parabéns muito bom muito bom como você faz com qualquer bicho que faz aquilo que você quer então mostra esse racismo existe existe uma diferença de tratamento entre os brancos e os negros isso é mostrado aqui o Deadwood sente bastante esse peso isso que acontece com ele obviamente mas eu acho que o principal nesse volume vai mostrar um outro um outro racismo um racismo contra contra os indígenas inclusive o Lansdale nos textos na entrevista que tem com ele aqui no final mostra como o autor ele também ele tem todo uma questão de tratar o racismo negro e tal bem presente mas ele demonstra um racismo contra os índios contra as tribos indígenas contra os povos originários então essa questão de diferenciação cultural você tem uma certa hierarquização cultural entre a sua cultura e a cultura do outro ela pode estar presente mesmo entre pessoas que se dizem desconstruídas entre pessoas que sofrem racismo o Deadwood embora no volume não transpareça tanto o Lansdale fala que ele era bastante ele tinha bastante preconceito contra os povos indígenas então mesmo que sofre racismo também pode ser o vetor ele pode ter o vetor pode ser dos dois lados do racismo ele é ele sofre racismo porque ele é negro mas ele tem racismo contra outras outras etnias como os indígenas quem faz o contraponto aqui é o Black Hat Jack ele traz esse questionamento sobre por que que esses povos essas tribos estão sitiando a Dobe Wall por que que essas tribos querem o sangue de todos os homens não importa se é homem, mulher ou criança desde que seja branco ou desde que não seja indígena ela tem uma justificativa é uma é uma revolta que vai se cultivando contra as pessoas ou a representação das pessoas que foram são responsáveis pela minha própria destruição então é legal como o Black Hat Jack ele faz essa que é o melhor amigo aqui do Deadwood Dick nesse volume ele faz esse contraponto ele faz esse esse questionamento sobre o que é racismo o por que que está acontecendo essas ações essas ações belicosas entre entre esses essas diferentes populações os indígenas não estão querendo fazer guerra por que sim eles não estão fazendo uma grande expansão como Napoleão não eles estão defendendo o território deles eles estão defendendo o alimento deles que está sendo destruído por que sim porque os caçadores estão chegando lá e estão matando todo mundo matando tudo enfim muito legal é um um término bem interessante Moro Roseli escreve realmente como ninguém e a arte do Andreucci está sensacional vale muito a pena toda essa coleção do Deadwood Dick e bem está vendendo na Amazon então se vocês quiserem comprar vale a pena clicar no link da Amazon que tem aqui embaixo vai ajudar bastante o canal e compre os três volumes eu acho que é bem bem legal inclusive dá pra ler cada volume de forma separada sem necessariamente ter os três então você pode comprar um ou dois ou três depois um tanto faz a ordem são todas histórias muito boas que mostram diferentes facetas de um mesmo personagem claro que a obra completa ela é bastante interessante e é isso espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do Preço no Facebook me sigam no Instagram arroba o Preço Cáudio e comentem vocês estão lendo leram ou não leram gostaram ou não gostaram do Deadwood Dick comenta aqui a gente conversa comentários mais uma vez entre pelo link na Amazon compartilha o vídeo também ajuda bastante se compartilhar e mostrar pra outras pessoas o canal e a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos tchau 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 tchau